Hoje nós vamos fazer aqui um caro vs barato de algo que eu sei o que que é. Eu sei qual o conceito, mas eu não sei onde surgiu. Por exemplo, você sabia que Copenhagen é uma... é a capital da Dinamarca, não sabia? Aham. Você sabia que a marca de chocolate Copenhagen é por conta disso? Eu imagino. Então, não é dinamarquês. A marca de chocolate Copenhagen é brasileira. Não existe a marca de chocolate Copenhagen na Dinamarca. Ela é brasileira? Ela é brasileira. Será que lá existe uma Brasília? Chocolate? Poderia, né. Não, lá é o tal de Marabou. Hoje a gente vai fazer um caro vs barato de carbonara. Macarrão a carbonara. Por quê? O que que é carbonara? Exatamente! Vamos descobrir. Esse é meu novo Google agora. O que é macarrão a carbonara? Macarrão a carbonara é um prato de massa da culinária italiana. Ó, italiana! Consiste em espaguete ou outra massa longa cozido com molho cremoso feito com ovos, queijo parmesão, bacon ou panceta e pimenta preta. A receitora original não leva creme de leite, mas o molho é feito com as gemas dos ovos batidas juntos com queijo parmesão ralado e bacon frito. O resultado é um prato rico e saboroso que tem sido popular tanto na Itália quanto em muitos outros países. É, você chega no Brasil, você vê que o Brasil foda com tudo, né? Que ele mete um requeijão da Parmalat, ele bota a lata de creme de leite ali no meio pra poder render. Parmalat é até bom, né? Se for, né? Borda... Qual? Indaiá? Mas vamos lá, a gente tem um aqui de 30 conto, da Isabela. Esses caras vão dominar o mundo, tá ligado, né? 30 conto foi o macarrão a carbonara do rão. Carbonarão. Chiquezinho. Pô, 30 conto? Um manjericaço aqui em cima? É porque me enganou no manjericão, né, cara? Mete manjericão no meio, fica assim, piscando, mano. O negócio fica doido. Ó, veio lacradinho, veio bonitinho, tá escrito Easy Open. Ó. Nossa, abre fácil mesmo. Foi fácil, foi fácil. Caraca. Beleza, beleza, show. Tá aprovado. Vamos ver aqui quanto que tá pesando isso aqui. Ó, tá na hora de a gente comprar uma balança que dê pra ver na câmera. Vocês têm que confiar no que eu tô falando. Por exemplo... Meu Deus, 19 quilos! E aí, como é que você sabe se é mentira? Na câmera não dá pra ver. Na câmera não dá pra ver. Na câmera não dá pra ver. Ele tá se esforçando. Não dá pra ver. Tá aparecendo. O macarrão a carbonara, pra mim... Eu já vou dar a minha opinião a respeito dele, tá? Já vou dar, calma aí. Deixa eu provar antes isso aqui. Rapidinho, você falou que tinha 19 quilos, mas você não falou... 567 gramas, eu falei. Ah. Italiano. Vocês sabem fazer isso? Sei. Ele, tipo... Olha o tamanho que fica patocada. Mas é chique, né? Tem restaurante italiano que você vai e só tem a colherzinha e o garfo. Tem o bacon? Uhum. O macarrão a carbonara, pra mim, é um hack. Na verdade, eu vou apresentar aqui agora uma opinião polêmica, tá? Eu tô começando... Eu tô me tornando aquela pessoa que tá achando o bacon overrated. Porque, pra mim, o bacon era a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Acho que há bacon nesse troço aí que vai ficar bom. Só que eu comecei a achar só bom. E não extremamente incrível, maravilhoso, tudo de melhor do mundo, sacou? E bacon é uma coisa barata. E aí, o que que acontece? Tem pouco bacon no macarrão a carbonara. Tem o macarrão, que não é uma coisa cara. Tem a pimenta preta, que não é uma coisa cara. Gema de ovo. O parmesão, que... Basicamente, é barato fazer um macarrão a carbonara. É um negócio barato, mas é um negócio que é chique. É um prato chique. E aí, eles conseguem te apresentar um prato bom, que é gostoso, chique, com baixo custo. Por isso que eu falo que é o hack da indústria alimentícia. Bom, faltou um pouco de sal e tal. Achei que tem pouco bacon, mas é bom. Em compensação, esse aqui custou R$ 84,90. E é do... Traga. É brinde? Isso aqui é o quê? É que nem figurinha agora? Tudo que a gente pede vem com a lata de Coca-Cola dentro? 617 gramas. Olha só, não é pelo... não é pelo peso. Esse negócio aqui veio 574, aqui veio 50 gramas a mais. Quer dizer que isso aqui tem que tá muito bom, cara. Eu espero, no mínimo, que isso aqui tenha sido feito na Itália. Porque é mais que o dobro do preço, irmão. Assim. Pô. Eu tô dividido. Assim, tá bonito, mas nem parece o mesmo prato. Não, tá bonito, mas não parece bonito. Que nem quando eu tomo banho. Fica amarelado. Fica amarelado. É, fica aquela... Fica aquela dúvida. Assim, de fato, isso aqui foi feito com gema de ovo, né? Não foi feito com requeijão, porque tá amarelado. Ou isso ou açafrão. O bacon. É um bacon também diferenciado, né? Aquele bacon... Presunto. Triturado. É, eu prefiro o cubinho. Isso aqui deve ser aquela cheira de bacon chique que você compra em mercado. Eles batem no ralador, ó. Aí fica esse troço aqui. Ó, olha o azeite caindo. Espero que seja azeite. Se for banho de porco, vou ficar muito bolado. Assim. Eu tô achando um outro muito mais apetitoso do que esse. Olha aqui. Não, 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 não. É por isso que vem com uma colher, pô. Pra você tomar sopinha. Nossa. Ai, não, não faz. Esse daí deve ser gordura. Qual o seu plano de saúde mesmo? Mentira. Namorau, dá pra fritar a batata do meu beijo agora. Tá gostoso. Mas talvez eu seja muito brasileiro. Porque isso aqui não parece ser carbonara feito no Brasil. É que você não sente a... Você não sente o requeijão no miojo. Porque você sabe, né? Ou você mete requeijão no miojo, mete salsicha e vira um carbonara. De três reais. Não, você joga um queijinho assim, ó. Pega aquela mussarela, dá só uma... Pô, esse daí é muito rico. Muito rico. Não pode botar mussarela. Não pode botar um queijinho? Porque já comprou requeijão e já acabou o dinheiro, pô. É, já é muito rico. Não, só um miojo, requeijão e salsicha. É bom, tá bom. O que pode ter é manjericão. Manjericão pode ter em tudo. Cara, o teu manjericão não para de crescer. É só manjericão. Eu sei, cara. Tá virando uma praga essa bosta. Vai ver, vai ficar tudo manjericão aqui. Vou encher a casa de manjericão. Vou chamar de manjerilândia. Manjerilândia. Eu sei, de um manjericão. Deixa eu abrir, deixa eu provar mais um pouquinho aqui. É um bacon diferenciado, tá? De fato, tá com a gema do ovo aqui e o espagueti parece ser... Meu Deus, tá chorando. Olha aí, tô triste. Tá muito triste isso aqui. Olha só. Tá chovendo, gente, ó. Estamos aqui no meio de um temporal. Mostra isso aqui, Rog. Jesus. Mano, assim, eu não sei o que aconteceu aqui não. Acho que eles... Acho que é cara sempre que ele está com um vidro de azeite no meio. É azeite mesmo ou aquele óleo que você uma vez já falou aqui? Óleo composto? Óleo composto. Não fala só óleo composto não. Óleo composto tem um gosto mais forte de azeite do que o próprio azeite. Não sei o que acontece. Ele não deixa também aquele gostinho de oliva na boca que um azeite deixa. Mas você sabe o que é gosto de oliva? Tá se fingindo de chique. Eu consigo sentir o gosto da oliva que fica no azeite. O óleo composto não deixa. O óleo composto não deixa. Cara, assim, tá bom. Eu tô um pouco assustado com isso daqui. Realmente tô um pouco assustado com o excesso. Entendeu? Eu vou guardar pra salada depois. Certamente. Assim, é... Eu acho que foi... Eu acho que provavelmente comendo no restaurante tem uma outra visão da situação. Mas eu tenho certeza que você tem que estar com o coração muito saudável pra conseguir comer isso daqui. Porque, irmão... Mas o sabor é realmente meio diferenciado. Não é ruim, não. É um sabor bom. É um sabor que se alguém for pagar pra mim isso aqui no restaurante, que eu vou falar Nossa, você consegue notar assim a diferença, né? Pô, não é nada comparado àquele... Aquele carbonara com creme de leite que fazem lá no rão. Mas a pergunta... O sabor de um e do outro? É, então. Eu gostei mais do outro. Mas você consegue comer os dois e falar que é o mesmo tipo de prato? Não. É outra coisa completamente diferente. A única coisa igual é o macarrão. Porque nem o bacon é igual. Pô, ele tá muito feio, cara. Me desculpa, gente. Eu tenho certeza que vocês são restaurante... Pô, ali, ó. AAA. Mas tá feio. Você pode ser chique, você pode ter coisas caras e ser feio. Entendeu? É... O negócio é a apresentação. E essa apresentação aqui não tá legal, não. Esse troço aqui realmente deu uma assustada, entendeu? Deu uma... Ó, uma hidrata... Eu sei, é pra hidratar. Pra ficar gostosinho. Ou é isso. Eu não tenho paladar aguçado o suficiente pra conseguir aprovar esse nível de esplendor. Eu não consigo saber a diferença de um vinho de 2 mil reais e um vinho de 100 reais. Eu não consigo. Pra mim é... Você consegue? Também não. Eu sei que quem... Que quem toma... Que os vinícolos... Não é assim que eles são? Os vinícolos. Eu tinha pavinho, mas tudo bem. Provavelmente os carbonos também. Mas nesse caso daqui, eu notei diferença, mas preferi o outro dali. Não, eu não joguei. Eu tava jogando em cima do macarrão, cara. Mas eu tava jogando o macarrão em cima do macarrão. Você quer comer depois, né? É, o macarrão da mesa, cara. Ela falou que não tava se sentindo bem. Ela vai se acabar no azeite, tu vai ver. Com certeza. Vai levar pra casa e vai mandar a foto do nugget que ela fritou nesse óleo daqui. Tem certeza que é isso que vai acontecer. Mas tá bom então. Tá bom então. Assim, não é desmerecendo o traga. Tenho certeza que é bom pra quem gosta, mas eu gostei mais do outro. E também não é falando que o outro tá bom pra cacete, não. Tá aceitável, tá? Tá aceitável. Entre um e outro, eu preferi o outro. Esse aqui, visivelmente, é mais chique. Visivelmente, tem ingredientes melhores. Visivelmente, pra quem entende da parada, é mais gostoso. Eu sou ignorante, burro, pobre. Pobre? Pelo menos... Pelo menos na essência, na experiência da vida e da alma e do coração. Que nem eu comi caviar. Achei a bosta. Prefiri sardinha, entendeu? Negocinho de caviar lá tinha de sardinha. De caviar foi 800 euros que o Felipe pagou. A sardinha é o quê? De 79 centavos. Na promoção do Guanabara. Então, eu preferi o outro mesmo. É... Eu achei que até que vale a pena. Poderia ser melhor. Poderia ter mais um bacon. Poderia estar mais recheado. Bota um azeite nele. Pô... Eu ia fazer... Não, porque... Vou comer. É isso. Deixe seu like, serve o canal e assista esse vídeo daqui. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.